Japão lança seu primeiro navio de fragatas de nova geração Mogami. Olá pessoal, aqui é a Dalila Verón quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal. Falando de guerra, o lançamento mais recente se une à fragata Kumano que foi inaugurada em 2020. Na quarta-feira, dia 3, o JS Mogami da classe 30FFM foi lançado nos escaleiros da Mitsubishi Heaven Industries em Nagasaki. Segundo a Naval News, a fragata multiuso da próxima geração da Força de Autodefesa Marítima do Japão, a JMSDF, na sigla em inglês, tem um deslocamento total de mais de 5 mil toneladas com 130 metros de comprimento e 16 de largura, deslocando-se numa velocidade maior que de 30 nós. Segundo seus arquitetos, um dos vários pontos fortes da fragata é sua baixa detectabilidade e o alto nível de automação, permitindo capacidade de 90 pessoas a bordo. Espera-se que ao menos 22 navios sejam obtidos pelo Japão até o fim do ano. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários! Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, então se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe, pois isso nos ajuda demais. E para quem não sabe, temos a opção agora do Seja Membro. Assim, você pode decidir como nos ajudar da maneira que você quiser. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo!